Manter o equilíbrio é o desafio do Vasco neste brasileiro. Não pode tremer não, hein? Muito menos perder o domínio da bola. Uma ajudazinha do companheiro tá valendo, não tem problema. O negócio é a harmonia nos movimentos para seguir firme e forte no G4. Nas últimas partidas, empate com o Cruzeiro, vitória sobre o Palmeiras e a derrota por goleada para o Bahia. Três resultados diferentes, jogos bem distintos, que fizeram o time ter a certeza de que já era hora de reencontrar o equilíbrio. Passa uma semana não tranquila, mas uma semana mais calma, né? Uma semana que com certeza se tivesse aí vindo de duas derrotas seria uma semana, como a gente costuma dizer no futebol, com dez dias, né? Semana ia ser longa e difícil de passar. Com problemas externos pesando contra, como atrasos de salário e cortes de água, falar em equilíbrio fica bem mais difícil, não é não, Alexandro? Vocês deram para reparar que nos últimos jogos o nosso gramado aí realmente estava em condição que muito ruim. Eu que sou um cara que questionei muito o engenhão e tenho que ser verdadeiro e também questionar o nosso gramado, também está ruim. Agora deu uma melhorada até por esse motivo da gente estar treinando lá no CFZ. Além de melhorar o gramado aqui de São Januário, ainda deixa a gente um pouco mais próximo de casa. Tem que pegar essa linha amarela aí, vocês sabem que não é mole, né? É, também. Ainda mais quando está sem receber. Assim, tentando não perder o controle e o foco, o Vasco se prepara para o confronto contra a Ponte Preta no final de semana, apesar de tudo. Eu quero esporte interativo na minha televisão.